Não é porque é dia de ensaio que elas descuidam da maquiagem. Visual no capricho para embalar os passos da quadrilha. A roupa de ensaio inclui a saia rodada para elas e o chapéu para eles, que é para já entrar no clima das mais de 30 festas que o grupo vai animar até o mês de agosto. Afinal, foram dois anos sem as tradicionais quadrilhas por causa das restrições da pandemia. Estava todo mundo com saudades. E esse ano, meu povo, tem festa junina, tem arraial, tem comida típica, tem comida boa e tem muita alegria. Agora é sorriso no rosto e muito gingado. Uma energia boa que contagia quem assiste a apresentação. É essa a intenção. O grupo Fogo de Palha foi criado em 2008 aqui em Trindade. São 16 casais que animam festas por todo o estado. E agora eles estão contando os dias para participar do próximo concurso de quadrilhas. O Luiz Felipe é o presidente do grupo. Luiz Felipe, quando é que vai ser esse concurso? Foram dois anos com essas premiações, concursos suspensos pela pandemia? Dois anos com os concursos, apresentações de todo tipo parado. E agora, dia 24, 25 e 26, a gente retoma o Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, na Estação Ferroviária em Goiânia, a partir das 19 horas. Nosso grupo, em especial, dança no sábado, por volta das 9h30 da noite, pela primeira etapa do Circuito. E a segunda etapa, só no mês de julho. Todo mundo na expectativa. Como é que foram esses dois anos? De vez em quando dava para dar uma ensaiadinha para matar a vontade? Nos tempos que dava, que a gente via que a pandemia estava um pouco baixa, a gente tentava voltar para não perder o grupo, mesmo assim, a gente perdeu muitos participantes. Tivemos uma dançarina que faleceu, vítima da Covid. Então, foi dois anos de angústia, porque não dançar, não expressar, não viver, e não reunir, ter esse contato foi muito difícil. A gente vê o pessoal ali ensaiando, os casais dançando, mas tem uma figura muito importante na quadrilha também, que é o marcador. O Rodrigo desempenha essa função. Agora, o que o marcador faz, Rodrigo? Olha só, eu dou todos os comandos para a quadrilha. Eu que falo a hora que eles têm que sair, que eles têm que cumprimentar o público. Se você fosse o maestro deles? Como se eu fosse o maestro deles, fica regendo toda essa equipe aqui, todos esses meninos que brincam muito bem dançar quadrilha junina. O marcador tem que levantar energia aí, né? A gente transmite energia para o público. Bruno e Bianca se apresentam juntos. Ele já está há mais de oito anos no Fogo de Palha, e ela vai participar das primeiras apresentações. Os dois falam da alegria de fazer parte do grupo de dançarinos. Muito, muito feliz, muito feliz. E quero dançar. Todo mundo aí é engajado, dá para ver a alegria transbordando. Tem que ser, porque tudo que a gente passa no ensaio vai para o tablado. Então, se não fizer bonito no ensaio, no final não dá certo. Como é que está o coração? A mil por hora. É muito emocionante. Ainda mais para mim, que tenho uma paixão muito grande por esse mundo da arte. Enfim, então estrear na junina está sendo muito gratificante. É uma sensação inexplicável.